Foram 40 requerimentos de obstrução, 56 de diligência e 5 audiências públicas até o momento. Eu preço contas para você do nosso trabalho de obstrução ao projeto do governo Zema de adesão ao regime de recuperação fiscal. E foi só na nona reunião, nona reunião, que o governo conseguiu votar na comissão de administração pública o regime. Lá, vocês sabem que eu sou contra e votei contra o regime. Nós ficamos com o seguinte placar, três contra o regime, quatro favoráveis ao regime. Mas tem muita luta pela frente. O projeto passará em outra comissão, o outro projeto ainda tramitará. Tem luta demais para ser feita. Lamento muito que o governo esteja insistindo na destruição do serviço público e na precarização da vida dos servidores. Mas quero prestar minha homenagem aos servidores que realizaram nessa terça-feira, ficaram aqui até quase 10 horas da noite, que foi até o horário da comissão. Uma importante mobilização, greve geral, com a presença, lotaram aqui a Assembleia Legislativa. É isso mesmo, é a pressão de fora para dentro que vai nos possibilitando impedir que o governo avance com pautas tão ruins. Preço contas para você do nosso trabalho e reforço a minha disposição de luta que continua inabalável na defesa dos serviços públicos e dos seus servidores e, portanto, da população mineira.